Alô, boa noite! São 18 horas e 30 minutos. E agora, nesta segunda-feira, as principais notícias do esporte. Por exemplo, o que ele foi dizer lá em casa? Meu querido Mantuan, a vida é assim mesmo. Cheia de vitórias, cheia de derrotas. Você viu, por exemplo, o goleiro do Fibreiro. O que aconteceu? Não chore, menino. Você tem muito tempo pela frente para poder recompensar, pensar. Ah, isso não é nada. Quem não errou no futebol? 20 anos, moleque, vai em frente. Veja agora, meus amigos, por que o nosso Corinthians perdeu em Porto Alegre. O Corinthians não demorou mais que 4 minutos para abrir o placar. Romero cruzou e o Matheus Vital foi mais ligeiro que a zaga. Mas veio o segundo tempo. Aí o Leandro Damião empatou para o Colorado. No finalzinho, cara, o Mantuan deu uma bobeira danada. Ficou fácil para o Rossi marcar o gol da vitória do Inter. 2 a 1. Eu acho que nesse momento a gente tem que olhar para as virtudes dele. Ele vinha fazendo um jogo muito bom. E a gente tem que dar o apoio total a ele, porque é um jogador prata da casa. É um jogador que é a torcida e que nós confiamos muito. Após a falha, o jovem lateral deixou o campo chorando e precisou ser consolado pelos companheiros e adversários. A vida é cheia de derrotas, de vitórias. Calma, garoto. Você tem muito chão pela frente, graças a Deus. E o único invicto do campeonato brasileiro não está entre os seis primeiros. Quem? Veja quem é. O São Paulo conseguiu a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. E a primeira longe do Morumbi, sob o comando de Diego Aguirre. Adivinha quem fez o primeiro gol do Tricolor? Diego Souza. O cara está com tudo, meu. Faz um mês, eu escutei muitas opiniões que Diego Souza não era centroavante. E é um baita centroavante. Mas o coelho tem o Rafael Moura. O He-Man, que deixou tudo igual. Ainda na etapa inicial, Nenê de pênalti colocou o São Paulo em vantagem de novo. Na segunda etapa, o Camisa 7 ainda bateu essa falta com perfeição e deu números finais da partida. São Paulo 3, América Mineiro só 1. Se é em casa ou fora, são três pontos todos e então temos que valorar. Quem diria, hein? O São Paulo invicto no Campeonato Brasileiro. Veja como foram os bastidores do São Paulo. Tricolor brincalhão. Clima de alegria e incentivo antes do jogo contra o América de Minas. Eu queria só pra trabalhar. Nenê assumiu o papel de preparador emocional do grupo. A Guirre só queria uma coisa. Diego Souza atendeu o pedido do treinador. Tô muito feliz pela vitória. Isso é o mais importante. Porque é muito difícil de jogar. É um campo bem apertado. Mas tá todo mundo de parabéns pela vitória. Porque é extremamente importante. Nenê fez dois e também ganhou estrelinha. De quebra teve comemoração ensaiada. Ele tinha combinado o que tinha fazido o Everton. Ele faz aquele ombrio dele. E depois o joinha. A gente ensaiou os passos ali antes do jogo no hotel. No gol de falta de Nenê. Jogada quase que secreta. Sim, eu falei, vai no primeiro, vai no primeiro. Vai enganar o goleiro, né? Aí eu falei, peraí que eu vou bater pro gol. Depois só foi elogios. É, vitória sempre é bom. Ainda mais quando é a primeira fora de casa no Brasileirão. Esse senhor aqui é o técnico do Palmeiras. Veja o que ele disse. Faltou lucidez, eficiência e sorte. Ele só não falou que faltou jogo pro Palmeiras. O Palmeiras perdeu mais uma vez em casa, neste campeonato brasileiro, com todo aquele elenco, com o Dudu e o Diaba 4. Perdeu em casa. É verdade que o Sport também é um grande time. Mas não tem o elenco no Palmeiras. E agora começa aquela famosa pressão. A cornetalha começa a soprar e afungar no cangote do meu amigo. Veja aí. Palmeiras abriu o placar só aos 32 do primeiro tempo. Diogo Barbosa, Lucas Lima e Dudu fazem bela triangulação pela esquerda. O Diogo enfia rasteiro pro Queno que só empurra pro gol. O empate do Sport veio no começo do segundo tempo, no escanteio pela direita. Anselmo cabeceou na trave, o Marcos Rocha tentou afastar, mas acaba ajeitando pro Anselmo, que dessa vez não perdoou não. Aí o Anselmo de novo coloca o Sport na frente. Ele recebe de Marloni, vence os zagueiros na corrida e bate com categoria no canto esquerdo. E o empate do Palmeiras saiu dos pés do jovem meia. Que golaço, meu. É, mas o dia não era mesmo dos melhores pro Verdão, não. Aos 41 da etapa final, escanteio pela esquerda, Jailson bobeia. E quem aparece? Rafael Marques. Sport 3, Palmeiras 2. Já nos acréscimos, no último lance da partida, o Raul Prata segura o Dudu dentro da área. Isso é pênalti, né, gente? Queno bateu e Magrão foi buscar pra alegria da equipe pernambucana e desespero dos mais de 25 mil palmeirenses no Allianz Parque. Pode ser no norte, no sul, no leste ou no oeste. Quando o time não ganha e quando o time não ganha nem uma vez em sete rodadas, a torcida infelizmente age desta maneira como está agindo a torcida do Ceará depois de mais uma derrota. Isso não é coisa que se faça, né? Pior foi no vestiário. Dá uma olhada. Na Arena Castelão, o Ceará e Grêmio. O único gol do jogo foi do tricolor gaúcho. Everton arrancou e mandou na cabeça de Tony Anderson, que tinha acabado de entrar no jogo. 1 a 0 Grêmio. Agora, Fluminense e Chapecoense. Pedro aproveitou a sobra para abrir o placar para os cariocas. Vacilo feio de Eli Carlos. Marco Júnior estava ligado e mandou pra rede. 2 a 0. A Chapea diminuiu com esse gol de falta de Arthur. Mas Pedro, um dos artilheiros do campeonato com cinco gols, dominou e bateu com categoria. Final, 3 a 1. Hoje, o diretor do Flupo, Paulo Autuori, pediu demissão. Em Minas, o Atlético recebeu o Flamengo. Vinícius Júnior aproveitou bobeada de Emerson, engatou a quinta e deu de bandeja para o Everton Ribeiro fazer. 1 a 0 Flamengo e foi só. Para a felicidade dos flamenguistas, o Vascão levou uma sacolada do Bahia. No cruzamento de João Pedro, o Elber fez para os baianos. Aos 42 do segundo tempo, o Regis deu ótimo passe para a Zé Rafael. O camisa 10 passou por Fernando Miguel e Caixa. Nos acréscimos, Paulo Vítor fez isso aí. Gregório mandou para a Alione, que serviu de garçom para a Regis fechar o placar. 3 a 0 Bahia. O goleirão Jefferson do Botafogo também vacilou feio contra o Vitória. Melhor para Neilton, que foi bem na corrida e encontrou o Denilson na área. 1 a 0 Vitória. O Jefferson se redimiu. Mandou um chutão para frente. Chiesa conseguiu dominar e deixou tudo igual, 1 a 1. Cara, eu nunca vi uma seleção com tanto conforto. Estamos faltando, tem sete dias, faltando para o início da Copa do Mundo. Seleção com apartamento individual, seleção com voo fretado, todo mundo de primeira classe, aquela que você, entendeu, pode até dormir. A seleção nunca teve tanto conforto para disputar uma Copa do Mundo. Mas, o que será que vai acontecer? Ela já está em Londres, deu um treinozinho hoje para se aprentar. Veja o que a Erika nos mostra. A seleção brasileira desembarcou no aeroporto de Stanster, em Londres, por volta das 9 horas da manhã, horário local. Do aeroporto, a equipe brasileira seguiu para cá, para o centro de treinamento do Tottenham. A equipe que disputa a primeira divisão do futebol inglês e que joga o brasileiro Lucas Moura. O Tottenham acabou de inaugurar instalações modernas, com 15 campos de futebol, um hotel com 45 quartos, que, aliás, está sendo estreado pela equipe brasileira. E, nesta tarde ensolarada aqui em Londres, a equipe brasileira foi para o campo treinar. E Neymar estava lá. Erika Abreu, de Londres, para o Boletim de Esportes. Depois daqueles 7 a 1 que nós tomamos aqui em casa, a seleção ficou assim, meio no desconfiômetro de todo mundo. Talvez, em função de tudo isso, o nosso glorioso Tite resolveu mostrar para essa rapaziada que está lá, o que a nossa seleção já fez em todas as Copas do Mundo. E o que eles fizeram? Fez o seguinte, pegou a molecada, olha aqui, dá uma olhadinha nesse museu aí, e veja a responsabilidade que vocês têm. A seleção visitou o museu da CBF antes de embarcar para Londres. Antes do embarque rumo a Londres, a seleção deu uma passadinha no museu da CBF para dar aquela motivada. Quando a gente sai daqui, a gente traz uma emoção muito forte, traz todo um peso de uma história muito bonita. E, ao mesmo tempo, alegria e prazer por fazer parte dela agora. Tomara que a gente tenha luz e competência para fazer a nossa parte bem feita. E para fazer bem feito, a equipe sabe que vai precisar de muita contribuição dele. A gente sabe que ele é um jogador fora da curva, né? Então, realmente, mesmo ele estando 90 dias fora, sem disputar uma partida oficial, a gente sabe que ele pode voltar na primeira partida e fazer coisas extraordinárias. Neymar quebrou o protocolo e falou com a imprensa. E aí, como está a recuperação, Neymar? Eu já tive outras lesões também, que eu tive as mesmas dificuldades que estou tendo agora. Eu já tive de tornozelo, que você perder o medo, o receio, também demora um pouquinho. Mas calma, torcedor. O Camisa 10 assegurou que isso não vai atrapalhar o desempenho no Mundial da Rússia. Estou muito com calma, faltam dias ainda para a estreia e eu vou estar 100%. Neymar 100% e voando na Copa. É o que todo brasileiro espera. O Neymar não estava escalado para dar essa passada por aí, mas ele muito vivo, como estava lançando um merchandising novo de um óculos, resolveu dar uma entrevista. Pergunto para você agora, Sérgio Ramos, que tirou o salá da Copa, acho que tirou o salá da Copa, é culpado ou inocente? Ele deve ou não deve ser punido por esta infração cometida na final da Champions League? Me respondam, sim ou não? Veja. Depois de ganhar na Champions, pela terceira vez seguida, os campeões voltaram para casa. E dá só uma olhada na recepção em Madrid. Durante todo o trajeto pela capital espanhola, a equipe foi acompanhada pelos torcedores e pelas TVs de todo o mundo. E quem recepcionava a multidão era ela, a décima terceira orelhuda. O destino era o Santiago Bernabéu. Um a um, os jogadores foram apresentados à torcida. E adivinha quem foi o mais aplaudido? Acompanhado da bandeira de Portugal, o gacho contou nas mãos quantas Champions já venceu e beijou o escudo madrilheiro. Quem também fez sucesso foi o Marcelo, com direito à dancinha e comemoração com o CR7. E aí o ponto alto da noite. Sob muitos gritos e fogos de artifício, Sérgio Ramos e companhia ergueram a taça. Mas enquanto o Real comemorava, tinha gente lamentando. Numa rede social, o Querius disse saber que estragou tudo e voltou a pedir desculpas pelas falhas na final. E revelou, nem consegui dormir. Não era para menos, né? O goleiro entregou dois gols aos espanhóis. Primeiro, ele fez isso. E o Benzema marcou. E ainda não conseguiu segurar este chute do Bale. Aí, nesse golaço do Gales, o Querius não teve culpa. O Mané marcou para o Liverpool. 3 a 1. Para piorar, Salah ainda se machucou. Mas o craque dos Reds publicou que tem esperança de ir para a Copa. Ele lesionou os ligamentos do ombro esquerdo. A estreia do Egito é contra o Uruguai, no dia 15 de junho. Será que dá tempo? Quem também pode ficar de fora é Carvajal. O lateral espanhol saiu chorando de campo depois de machucar o calcanhar. Mas enquanto a confirmação não sai, o que resta é comemorar mais um título. Esse goleiro é que tem que chorar para o resto da vida. E agora, meus amigos, 18h44, vem aí uma estreia na RedeTV. Com Ed Polo, denúncia urgente! Com Ed Polo, denúncia urgente! Com Ed Polo, denúncia urgente! Com Ed Polo, denúncia urgente!